Fala galera, tudo bem? Sou eu, Matheus Borges, novamente aqui pra falarmos no Dica Spala, novamente, sobre pedais. E hoje nós temos um clássico, só que na versão mini. O Tube Screamer é um clássico pedal, consagrado pedal de overdrive da Ibanez. E hoje nós temos aqui a versão mini dele. Eu vou mostrar um pouco de quão versátil é esse pedal. O legal dele é que por esse tamanho ele cabe em qualquer set. Então se você está precisando de mais um overdrive, está com um problema de espaço no seu pedalboard, sem dúvida alguma, o Tube Screamer Mini é a solução ideal de espaço e combina um timbre matador incrível. Então agora eu vou começar aqui mostrando um pouco dos controles pra vocês. Esse knob maior é o knob de overdrive. É o quanto de overdrive vai estar presente no seu som. Se é mais pancado ou se é um overdrive um pouco mais leve. E agora, aqui na parte de cima, o Tone, que é esse primeiro botão, que ele ajuda a deixar o seu som um pouco mais velado quando está fechado ou com um pouco mais de brilho quando está mais aberto. E por último, o Level, que é a quantidade, que é o mix, né? Entre o sinal limpo do seu instrumento com o sinal gerado pelo Tube Screamer, tá? Então vamos dar uma sacada nesse cara? Eu sou muito fã. Já tive o TS9, que tem várias versões, né? Já tive o TS8 e um tempo emprestado do meu luthier Samuel Soares. Fiquei com o TS5 também. São pedais incríveis. E eles levam a guitarra, quando a gente está falando de mix de gravação e também de mix de som ao vivo, ele leva a guitarra para a região de atuação da guitarra, que é aquela região média. Ele dá um destaque bem legal. Então bora sacar o Tube Screamer versão mini. Você vê, ó, que eu estou usando ele mais ou menos na posição das 9 horas aqui, a quantidade de overdrive. Ele dá uma leve saturada no som que fica muito agradável. Não chega a ser muito presente quanto no pedal de distortion, mas ele dá para você ir mesclando legal com o som da tua guitarra. E agora, ó, vou adicionar um pouco mais. Vou colocar na posição do meio-dia a quantidade de overdrive. E agora, ó, vamos lá. Você vê que ele atua muito legal como low gain, né? Um pedal de baixo ganho, um pedal de ganho na faixa média, ele também atua muito bem. E o legal é que se você já tem um pedal de overdrive ou de distortion que você gosta muito, dá para fazer um lance muito legal que é somar os pedais, tá? E agora, ó, vou colocar aqui na posição das 15 horas. Vamos ver como é que vai soar esse cara aí. Aí você me fala, Matheus, dá para esse cara soar ainda mais pancada? Claro que dá. Vem comigo, ó. Vou agora dropar a corda Mi para Ré, tá? Aumentar o level aqui. Aumentar um pouquinho o tone para ele soar um pouco mais aberto e não tão velado, tá? Aumentar um pouco mais aberto e não tão velado. E esse pedal incrível, sou muito apaixonado por Tube Screamer. É difícil encontrar um guitarrista que não gosta do Tube Screamer. Então você que é fã do Tube Screamer, mas fala, Matheus, o Tube Screamer não cabe no meu set. Sem dúvida alguma, o Tube Screamer versão mini é a escolha ideal para você que precisa de um overdrive de primeiro e segundo estágio ou quer somar esse cara sensacional com outros pedais do seu set. E você me pergunta, Matheus, em que lugar que eu coloco o meu Tube Screamer no meu set? Sempre priorizar os overdrives para serem os primeiros do seu set. Se você tem um afinador, se você tem um compressor, deixa ali o afinador, o compressor e logo após o compressor os overdrives. Se você não tem nenhum compressor no set, logo após o afinador você pode adicionar os seus pedais de overdrive. Lembrando de procurar respeitar a quantidade de ganho de cada um dos pedais. Então se o Tube Screamer vai ser o seu pedal de low gain ou mid gain, de baixo gain ou médio gain, pode deixar ele na primeira posição ou na segunda. Ou se você quer usar ele como um booster, você pode zerar bastante o overdrive dele e aumentar bastante o level e deixar ele após os seus overdrives ou os seus distortions. Tá legal? E esse foi o Tube Screamer Mini aqui no Dica Spala. Então você que está procurando esse pedal, um Tube Screamer na versão mini, você pode encontrá-lo no nosso site musicamais.com.br ou vir até a nossa loja física em São José dos Campos e testá-lo. Fechou? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima.